Do zero, do zero a um milhão, do zero a um milhão, meus amores, receba com gratidão. Vamos saber que se você vai sair do zero a um milhão, e lembre-se, pra Deus, nada é impossível. É possível tudo do bom e do melhor acontecer com você. Em uma carta. Meus amores, o chicote. Não, do zero a um milhão, não. Meus amores, essa carta vai e vem, vai e vem, vai e vem. Você tá dando o que você não pode pros outros, né, o que você não tem condições. Vai e vem, vai e vem. São pessoas na tua vida que só vem buscar e levar. E você não recebe nada em troca. Então, não.